Aí gente, isso aqui é o papai, quando o macho está assim, fora do ninho, sossegado, na natureza ele deve ter esse mesmo perfil né, fica perto do ninho, a fêmea fica dentro do ninho tocando e ele ali pacientemente espera os ovos, 28 dias os ovos tocarem e daí ele começa uma batalha enorme, que é ele começar a dar comida para os filhotes. Aí é um vai e vem danado, e aqui evidentemente só pode ter alguns ovinhos, porque é época, mas vamos devagarzinho aqui, eu sempre tenho medo de se mexer ali cara, e os ovos caírem, é ruim né, deixa eu bater um pouco aqui para ela poder perceber que tem gente. Eita, tá brava, tá brava, ai ai ai, tá brava, ficou minha mão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já tem um filhote cara. Será que eu tô louco? Não, não, deixa, deixa, deixa aí. Nossa, meu Deus, já tem um filhote. Cara, tem um filhote aqui. Viu da mãe, quebrou meu dedo. Cara, eu acho que tem filhote, só que é o dono, meu filho, tá brava demais. Ô bebê, o que é isso? Por que você tá tão nervosa? Ainda não, ela não deixou. Mas ela é mansinha, pô. Rapaz, que mordida. Ô bebê, você é tão mansinha, mas você tá tão brava. Acho que tem um ovo aqui, cara, que tá aberto. Por que essa bravesa, filha? Eu sou seu amigo, sempre fui seu amigo, bebê. Por que você é brava, filha? Deixa eu ver, seu filhotinho. Deixa eu ver, deixa. Deixa, deixa assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa, deixa eu ver, deixa. Mostra pros outros. Mostra pro povo, o povo não quer ver. Não quer deixar, então tá bom. Gente, hoje não vai dar. Só quando ela sair do ninho. Ah, não, tá, não, tá, não, tá, não. Ela mexeu com o fidate lá. Vocês viram? Tá naquele canto. Olha lá. Olha lá. O que? O fidate já nasceu, gente. Que alegria. Ô meu Deus do céu. Parabéns, mamãe. Desculpa, tá? Obrigado pela bicada. Ah, bebê danada. Aqui, gente, ó. Aí, ó. A bicada não foi fácil, não. Mas é isso aí. Faz parte do negócio. Que bom, gente. Claudião. Olha aqui. Claudião. Ó. A bebê tá com filhote. Pode dar papo pra ela também. Filho da mãe. Você não ouviu o barulho, não? Ha, ha, ha. Ah, meu Deus do céu. Que coisa linda, hein? Filhote de papagaio verdadeiro aqui em São Paulo, gente. E quem é que fala que São Paulo não cria? São Paulo cria, gente. São Paulo cria. São Paulo é frio. Ah, ela saiu agora. Ela saiu. Ela saiu. Agora não precisa mais agressão. É, tem um filhote só mesmo. Tem mais dois ovos. Não, eu teria dois filhotes. Pela lógica, hein? Tem dois ovos tirados. É isso aí. Ela voltou com mim. Me quero mais expressá-la. Valeu, gente.